Então é isso galera, carnaval rolando, tamo curtindo, tá aqui minha atmosfera Bora pro cardio né, meio dia acordei, a agulha, cardiozinho, jejum rolando E vou meter o cardio pós-treia também né, acabei saindo um pouquinho da dieta Shape já foi embora, Shape foi embora em um dia Mas é a sensação que você tá seco pra caralho E acho que qualquer coisa que comer, o Shape vai embora, normal, psicológico Mas, bora fazer a partidinha Compensando a feiura com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love story, a balada Cheguei com minha regata na balada Olha o cardio, fazer cardio com esse barulho Olha isso Barulho da natureza Fala Já comentei diversas vezes, a galera pede pra eu explicar o que que foi que aconteceu no carnaval de 2012 Até que me amaldiçoaram E de lá pra cá eu venho, venho, tentei aprender magia, bruxaria, encanto Todas as energias do mundo pra tentar desfazer essa bruxaria que fizeram comigo no carnaval de 2012 Até que uma Não tenho nada contra as gordinhas porque eu tô gordo Nada contra Nada contra, não tem preconceito nenhum Mas carnaval, papo, vai, papo, vem Daqui a pouco eu pego uma gordinha Uma gordinha mais gorda ainda Que ela Falo, pô, por que que você não me quis? Você me achou gorda? É não, não Achou sim Aí começou a falar umas palavras em latim E começou a fazer uns gestos lá Tipo Porra, velho Pensei que ela tava bêbada, né Aí no final de tudo ela chegou no meu ouvido e falou Você nunca mais terá um abdômen Eu tava lá no carnaval, pá, cheipado Não liguei, mano Mas desde então Todo carnaval Essa magia me assombra Todos os dias da minha vida eu lembro o que ela falou no meu ouvido Você nunca mais terá um abdômen E desde então, velho Comi duas refeições lixo, velho Tô, tô no meio do deserto Minhas marmitas tá chegando longe E já perdi o shape, velho Você pega a visão, ó Gravei ontem, shapeado Olha isso Já perdi o shape, velho Galera, vocês que perguntam O que que é isso aqui, ó Essas furinhas Foi da massagem É Nada Pra perder o abdômen, velho Mas, mano Duas refeições já foi tudo pra cá, velho Olha isso Partiu o cardio, velho Vamos tentar tirar essa bruxaria Qual que chegou pra nós, velho A marmitinha Não é arroz Não é isso Aí sim Bora comer Antes que o vilão veja a minha marrita, né Deixa eu comer Treino tá rolando, galera Três horas da tarde Fazendo um cardiozinho Já fiz o primeiro cardio de jejum Esse é o segundo cardio Segundo cardio do dia Segundo, primeiro treino também Resistido, né E também E os caras fazendo Tá passeando na praia, né Tá aqui só Pra chegar lá Mas Seco, né Pro Vai ser pro carnaval O cara Dupou a minha Você fala assim Sinta aqui no sofá Só foi dando do biquinho dela Uns negócios aí Coitado Na verdade Ele dopou ela antes Ela foi sentada no sofá lá Ele falou Galera, eu tô indo lá pro sofá Como é que foi a dela? Eu só tô vendo lá uma hora Vou lá desço Vou pra pista A menina A menina tá fissurada Aqui no negócio De uma garrafinha Chega É contestão De que Desamou com ela Mas na verdade Tocou a menina Fazer a porta Tocou Tocou Pesado Sete Esse meu cheiro De trembolona Exala, né Que bonito Cheiro de trembolona É isso aí, galera Segundo dia do carnaval Tamo com arroz Franguinho Seguindo aí Os caras meteram o corte Cortes safados Cortes safados aí, ó Vamos ver se ele vai fazer um corte melhor que você Tô vendo que tudo Nossa, o meu lá em Recife Doi, hein É só os cortes Viraram estilistas, cara Agora Christian Grey Da Manolo Tô me invadindo aqui Primeira mão Camarim dos caras Camarim dos Zeneco 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 e Cristiano Tô me invadindo aí Gravando Salavê Os caras têm direito É o que? Ó Corretinha, pá E tamo esperando o Jerry, né? Jerry vai tocar aí também Jerry Smith Tamo gravando a coisinha aí Os caras atacou, pai Chegou tipo segurança dos Estados Unidos, pai A Locke chegou no rolê Caralho Parece aqueles carros de segurança dos Estados Unidos, velho Chegou lá, hein, pai Chegou o Monstral É cansativo É cansativo o rolê dos caras, hein, velho Tem câmera produtora Só vai Aí é chique no último, hein Opa, pai Tá até no shape, no bagulho, velho Não 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 Imagina os sons vão rolando aí Se nós desligamos um fio desse aí, imagina Pai, vamos roubar a comida do... Cianeto, Cristiano, tem frango, pai Ah, parceiro, é agora Pega aí, que você vê Pega a visão Prango, limão Ovo Mano, tem até mandioca, hein Fazer dieta aqui Fazer dieta, né? Fazer dieta, essa coisa Feijão Arroz Viado Vamos levar marmita aqui, velho Dá pra fazer uma marmita aí? Ah, olha isso, velho Ah, mais aí, mais aí Carne, maluíta Mano, nós estamos comendo um... Assim dá pra ficar no shape, né, velho O resto dos caras aí, velho Caralho Vamos levar os ovos Tchau Obrigado Pode levar Vila Vamos levar o ar Vila O cara falou assim, ó, vou pegar 10 minas em 15 minutos, se eu não pegar, eu vou embora a pé, não pegou ninguém, tomou volta, ele não tem 600 mil seguidores igual a mim, não, ele falou que ele é um digital influencer, mas pra mim ele é um mau influencer, galera, uma promessa, se amanhã eu perdi um dos três, grava os três, não, eu não tô falando que vou pegar, ele tá falando que você, derrota, feio vilão, se eu perder pra um dos três, derrota, pegou uma velha de condição, não é? Nossa, pegou ninguém, essa porra, ninguém, velho, não tem ninguém, ó, e cheio de caspa na cabeça, é bom, é bom, é bom, não aceca essa porra, ó, seria, você viu, a peste, se eu fosse ele te salvar, cara, ele tava andando a peste, a porra, porque se eu tá e falou, porque a gente apostou, se eu não pegar, avisa em mina, uns 10 minutos, eu vou andando embora, vai pra casa, não pegou nenhuma, as minhas mais feias do rolê, ele tomou volta, as minhas mais feias do rolê, ele tomou volta, ele viu, ele viu, ó, seus mentirosos do caralho, ó, dois mentirosos, tá gravando aqui, ó, tá gravando aqui, ó, tá gravando aqui, vai ajudar você, né, a senrezinha, fala aí o que você falou, ó. Se eu perder amanhã, pra essa bosta, essa merda, esse enxofre, corta o dedinho aqui, ó, aqui ó, ao vivo, Esse cara voltou a pé hoje, se não fosse você da carona, ele ia voltar a pé. Ele ia voltar a pé porque não pegou a pé. Ele colocou uns 5 minutos, chantageando a gente, pra não voltar a pé. Ia voltar a pé, se o cara tá pra ele. Amanhã ele vai perder essa porra de dedo do caralho. Amanhã vai ter vídeo, ele vai tá sem o dedinho. Sem o dedinho, foda-se. Eu só quero ver seu cara aí. Ai, cara, não importa não, não importa não. Corrigir no vídeo, corrir no vídeo. Qual que é a brisa do MD? Do MD? Não deu? Mano, 3 dedada no MD, não deu porra nenhuma. Fiquei desesperado lá, beberam água, beberam água. Não deu porra nenhuma. Pô, que tava louco uma hora. Tava só sonhando a emoção. Será que era o período da derrota lá no baile? Serra de MD, velho. Os caras falaram, cadê o Serra? Eu falei, porra, não sei, mano. Serra? Serra é foda. Até parece, né? Até parece que nem aqui, ó. Mas os outros 3 aqui não me provou. Não, não, não. MD é caro, velho? Não, não. Ah, dos caras pode ser ou pode não ser, porque não deu porra nenhuma. Não, não, não. Lá no quarto dos caras parece um chiqueiro. Olha como tem amigos motivados. Vamos correr pra fazer cardio? Não vou nada. Óbvio que a gente vai fazer cardio correndo, né? Mas... Quem vem, quem vai? Bruxaria? Você é louco. Quero distância. Distância, tá me entendendo? Ele tá pro trauma, velho. Não tem dois... O sonho é que eu tô correndo, velho. Caralho, vamos lá, Deus. Lógico, caralho. Não tem ninguém, cara. Minha fantasia de pirata do Caribe agora é só passar um barbante. Pô, dá pra pegar as minhas assim, velho. Aí eu pego do jeito, pô. Vamos lá, pai. Partiu? Mano... Peidei, tá se sentindo? Eu não sei... Nossa! Mano... Se ele for, eu vou, velho. Vamos, rapaz. Vamos, eu vou meter o cheiro de hoje. Hoje, cara. Hoje, cara. Vamos no dia motivar e chegar as minhas assim. Rasgado. Rasgado tá o custão duro que acabou de peidar. Nossa, eu peguei o cheiro de bosta, né, velho. Ah, mano. Partiu, vamos me trocar ali. Falou. Ah, os caras dormindo aqui, velho. Estão jogando com o médico, capotado. Vou acordar o médico e chamar ele pra ir pro card. Pro card, médico? Ah, não. O cara já acordou não. Partiu. Pô, 12 horas da tarde, velho. Caramba, mano. Partiu o card? Não, foi dormir às oito. Oito? Fazendo? Punheta? Um vilão aí, ó. Partiu o card, vilão? Partiu. Já fiz meu card. Tô deitado aqui. Porra nenhuma, velho. Vou falar nisso que tava falando com o cara aqui da Bahia. Caralho, nós vindo fazer card os caras. Caralho, motivacional, hein, pô. Caralho. Música da viagem, velho. Caralho, cara. Nós vindo fazer card os caras. Tá com... Bebendo já, velho. Que lindo pra soltar o fogão, boa. Cardzinho, jejum rolando. Caralho, foda é a chuva aqui, hein, fellas. Chovendo pra caralho. No zambinho. Foda, velho. A gente saiu de casa, tava sem chuva, mas no meio do caminho começou a chover. Bora focado, chego em casa comer, descansar. Partiu o Carnaval. Acabei de chegar no carro de jejum Comi, na realidade, comi uma marmita Queria agradecer a galera da República Top Minas Tá me mandando marmita Três marmitas por dia Arroz, frango e verdura Queria falar que o shape já foi embora Caralho, pelo menos no meu psicológico foi É muito difícil manter Um chão físico bonito Tô falando da minha opinião Tô me dando ao luxo de comer frutinha Comprei frutinha Até o mercado aqui do lado Castanha, tudo que tá um pouco fora da dieta Você fala, tô duro, castanha é ruim Não, castanha tem muita gordura Tomar muito cuidado com a quantidade De castanha que você ingere Normalmente quando você pega castanha, você tem que medir 15 gramas Você come um quilo, meio quilo De gordura Gordura pura, gordura boa, mas é gordura Que tem bastante caloria, acaba atrapalhando Totalmente o seu gasto energético Totalmente a sua dieta Tô comendo também uma bolachinha de arroz integral Tô comendo algumas besteiras Eu comi um chocolate Comi até bolacha maizena Eu tô comendo, né? Mas cara, tô Vindo aqui a trabalho Estamos aqui na República Top Minas Bloco Vermes e C Queria agradecer a todo mundo que tá junto acompanhando Vou voltar Quarta-feira já vou voltar no foco, no treino No cardio E vamos competir, né? O primeiro passo foi dado Que foi meter o shape em 40 dias pro carnaval Projeto Situação completa Agora nós vamos escolher uma competição E vamos se preparar pra ela Não queria me competir A curto prazo Eu vi que esses 40 dias mesmo Não sendo um foco total Já me consumiu muito a mente Eu tava até pensando em largar a faculdade Pelo fato da necessidade do meu canal Primeira coisa que eu tenho na minha vida É meu canal Meu conteúdo É isso que faz Eu tô aqui hoje É isso que faz Vocês acompanharem meu canal E não tô sabendo finalizar o vídeo aqui Mas eu vou dar continuidade no vídeo Tentando explicar essa situação De meter o shape ou não De 3 dias já perdeu o shape Eu vou explicar pra vocês Mas fideliza aí, fellas A ideia é legal Eu vou tomar um banho E quero que vocês acompanhem Pra você meter o shape também Fideliza, tamo junto Eu vou editar o vídeo Vídeozinho meio curto Por causa da internet Que senão eu não consigo pá pra vocês Tamo junto, fellas